Salve, salve todo mundo do mundo, rapaziada, é o seguinte, hoje mais um vídeo diferente aqui no canal, um vídeo de futebol dessa vez, e vocês vão acompanhar tudo o que foi acontecer, e dessa vez tá diferente, porque se liga quem veio assistir o jogo. Boa tu DC, veio representar, veio assistir o jogo pela primeira vez, veio pra torcer, né? Não, veio torcer, vamos ver se vai fazer tudo, quero um gol pra mim. Quero, vou fazer um gol, eu vou te dar um beijo. Não, beijo, beijo. Ó, também tá o Du, tá o Gordinho, tá o Lomba, minha avó também, você veio torcer pra... Eu quero três, você fazer três. Três? Três, três assim ó, aí ó, e se alguém quiser bater em mim, se alguém quiser brigar comigo lá, o que que vai acontecer? Ó, ó, é isso aí, é. Então rapaziada, vai acompanhando aí o que que vai acontecer, que bagulho vai ser louco, vou deixar o Du filmando ali, e mano, o jogo hoje vai ser pegado, é quarta de finais, lembrando que a gente não pode perder, se a gente perder a gente tá fora, fechou? Vou fazer, vou fazer, vó, comigo. Boa rapaziada, é o seguinte, vai começar o jogo aqui agora, e eu queria deixar um recado pra vocês, que agora a gente tá sendo patrocinado pela Steak, então usa o meu código lá da Steak, Bruno Barreto, porque você ganha até 200% de bônus no seu primeiro depósito. Se você colocar 30, você ganha 60, beleza? Bora começar, mano, o jogo vai ser pegado, vamos dar uma quesidinha aqui, e hoje, Du, vai filmando tudo aí, que hoje vai conhecer louco. Pode deixar, filho, vai embora, machuque, mudar aqui esse jeito, tipo, eu tô travado, tô gordo, vou ficar louco. Porra, Nenê! Marrisada não, rapaz! Ei, time, vamos, caralho! Porra, Nenê, vamos, porra! Porra, Nenê, vamos, caralho! Porra, Nenê, vamos, caralho! Porra, Nenê, vamos, caralho! Porra, Nenê, vamos, caralho! Porra! . 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 Vamos lá. Isso aí, Darlan. Primeira, Darlan. Gol, gol, gol. É, o filho, ó. Não deu? Sério? Relaxa, relaxa. Relaxa, mano, me conto. Fechei a água, vamos tomar... No ângulo, bebê. Bota no... Pô, pare de cor, né, tá aí, ó. Tchê. Pusine! 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 O Brunão entrou, agora vamos ver se resolve. O Brunão entrou. 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 O Brunão entrou.